Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Um professor com larga trajetória lá no México e um amigo também, mas um pesquisador muito importante, né? E mais importante ainda é discutir com ele, que é um professor com uma larga tradição lá na Universidade Nacional Autônoma do México, sobre a realidade brasileira. Então nós estamos vivendo um período, vocês todos sabem, um período de uma crise capitalista mundial que aqui no Brasil já começou, já se antecipou no ajuste que a presidente Dilma fez logo que venceu as eleições para o seu segundo mandato e que terminou no seu impeachment. Essa crise é uma crise avassaladora, é uma crise que aprofunda a dependência e reproduz de maneira ampliada o subdesenvolvimento, de tal maneira que o Brasil está vivendo numa lógica de situações extremas, muito delicada, muito intensa, e o que é pior, sem um protagonismo popular. Eu acho que esse é o diagnóstico mais fundamental. Eu postulo que nós vivemos uma fase da Revolução Brasileira, de maneira curiosa. Essa Revolução se expressa na medida que nós temos na presidência um governo proto-fascista, um presidente proto-fascista, e naturalmente anuncia aqui uma modalidade de um Estado policial, cujo perfil não está delineado, mas cujas intenções são muito explícitas, tanto no que diz respeito à gestão da crise econômica como à gestão sanitária. E nesse contexto, as classes subalternas, os trabalhadores, os socialistas, os comunistas, os anarquistas, as vanguardas revolucionárias, as organizações revolucionárias ainda não deram uma resposta à altura. Essa é uma hora brasileira muito intensa, muito intensa, de opções estratégicas. E eu acho que isso é o fundamental de discutirmos também à luz das grandes transformações da América Latina. Eu diria, para começar, a tese fundamental, Severo, Diego e Elaine, nós vivemos aqui um fracasso histórico, de uma tentativa que se condensa no Partido dos Trabalhadores, nos governos de Lula e Dilma, de mudar a realidade brasileira, ou seja, a dependência, a submissão, a falta de soberania, e sobretudo uma crise social que condena a miséria e a exploração, quase 90% da população, por dentro da ordem. O que ficou claro nessas últimas duas décadas? Que a tentativa de mudar as estruturas da dependência e do subdesenvolvimento por dentro da ordem burguesa, elas se mostraram infrutíferas. Isso é uma lição histórica. Nós não temos as forças suficientes para mudar contra a ordem essa realidade. Mas essa constatação me parece decisiva para pensar o futuro do país e o que fazer político das forças populares nesse momento. Então, acho que essa é a grande questão. Não é um quadro só brasileiro. Como vocês podem ver, o governo de Evo Morales sumiu e o presidente, junto com Álvaro Garcia Lineira, renunciaram. Foi uma renúncia trágica, porque foi uma renúncia sem luta. E no Equador, o presidente Lenin Moreno desatou uma perseguição contra Rafael Corrêa e inaugurou no Equador uma crise também sem precedentes. E se pensarmos no México, o presidente Andrés Manuel López Obrador, que teve uma vitória avassaladora, não está conseguindo mudar as estruturas que atam o país dentro do Tratado de Livre Comércio. Mas a hora brasileira, ela sem dúvida tem essa singularidade. O governo de direita, o presidente proto-fascista, que não vacilará em levar o Brasil para um Estado policial. E já está nessa crise sanitária e na crise econômica, fazendo uma administração ultraliberal, que naturalmente implica no pacote tradicional de privatizações, retirada de direitos, aprofundamento da exploração da força de trabalho e alinhamento automático com a política externa de Washington. É um quadro com feição brasileira. Difícil, mas que nós vamos ter que enfrentar e lutar nessas condições. Lugar pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês e vamos tratar de dar algumas opiniões, para fazer algumas perguntas sobre a temporada que nos interessa hoje. Mas tem muita opinião. Sim, minha opinião é muito próxima da opinião que você tem. É uma situação em que estamos, digamos, que nos estamos desafiados a dar parte e necessitamos dar esses passos com uma correlação de forças que é incerta, no melhor dos casos. É uma correlação de forças que melhor assegura o êxito desses passos que necessitamos dar. Ao tempo, eu digo o seguinte, nós não podemos ficar parados, nós não podemos nos retirar, nós temos que ir adiante, nós temos que buscar caminhos além dessa conjuntura, sem um idealismo, digamos, vazio ou iluso, mas com vontade de vencer, com vontade de caminhar e avançar. E, Severo, como é que você observa o Brasil desde o México? Como é que você observa o Brasil como analista que você é do México e da América Latina? Como é que você vê o Brasil estando aqui entre nós, do ponto de vista das forças populares e, sobretudo, do pensar crítico no Brasil? Estar aqui é indispensável. Às vezes não é possível estar aqui o tempo todo, mas estar aqui é indispensável para perceber a cor, a nuance, o conteúdo principal de todos esses movimentos da conjuntura e do movimento da correlação de forças políticas. Então, é aqui que nós podemos ver um pouco mais. e isso não anula, não menospreza os estudos que podem ser feitos em outros países sobre o Brasil, etc. Mas está onde se pode, ao menos, buscar mudar. Buscar mudar é uma condição para o início de conhecimento. Não há início de conhecimento sem a busca do câmbio, sem acreditar, quer dizer, ter uma sorte de fé materialista, de fé materialista, no meu modo de entender, nas propostas que a gente faz, sem ter absolutas certezas que elas estejam, desde já, uns 100% certos. Mas que elas se aproximem o mais possível a tal forma. Seria uma primeira expressão que eu apresentaria a você, a posição de ampliá-las e continuar adiante. Severo, eu queria que tu pudesse me falar um pouco sobre essa possibilidade de mudança que tu coloca, essa necessidade de mudança. Como é que tu avalias isso aqui no Brasil, nesse governo próprio fascista que a gente tem agora, e com uma esquerda que está totalmente desarticulada? Não sei se tens acompanhado aí, nesse momento, como que nós não temos um partido realmente que tenha uma pegada mesmo de esquerda, né? Como é que tu avalia isso, a possibilidade de uma transformação, se a gente não tem esses instrumentos? Eu concordo com as suas últimas palavras, as anteriores também, mas com as últimas palavras em particular. Eu creio o seguinte, é que é um risco, é uma aposta, é uma sorte de fé materialista, em que será através de intentos que falharão, que acertarão um pouco mais, mas será através de intentos, será através da luta mesmo que a gente vai conhecer essa luta, que a gente vai conhecer melhor aonde, quando, como, por onde empurrar, por onde forçar, por onde brigar, em que pontos, em que momento. Captar também, coisa que às vezes não deixamos escapar, o movimento da conjuntura, os acontecimentos da conjuntura, tê-los muito de olho nesses movimentos e nesses acontecimentos, porque não será uma teoria que a gente vai levar à aplicação, mas será uma política que se necessita construir. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho, fazer um comentário sobre o governo do Jair Bolsonaro e toda essa atmosfera que envolve o governo, de fascismo, de autoritarismo, como é que tu observas esse governo e que etiqueta tu colarias nesse governo que nós temos hoje no Brasil? Olha, esse governo é um governo que surgiu pelo pior caminho que podia ter surgido. Ele surgiu pelo forçado desprestígio de esforças que, em uma pequena medida, tinham presentes as necessidades da população, em sua maioria brasileira. E esse governo nasceu pela violência, nasceu pela violência e ele se fundamenta na violência. Esse é um governo peligroso. Nós, talvez, seja necessário, veamos mais claro o grado de violência, o grado de reacionalismo, o grado de tentativa de colocar um fim na história que implica todas as teses desse governo, todas as teses que o acompanham, que vão além desse governo e que formam uma base social, conservadora, de direita, de extrema direita, muitas vezes, que sostém essa administração. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a iniciativa do IELA, em particular, em convidar-me, em ter os olhos voltados para outros possíveis pesquisadores, no México em particular. Eu creio que isso é algo de imenso valor para nós e, além disso, é algo... Digo que é o núcleo, na minha opinião, é o núcleo de estudos latino-americanos mais importante do país, do Brasil. É o IELA. É o IELA, que, pelo seu contenido, pela sua capacidade crítica, eu creio que não é o segundo, não. É o primeiro. Isso é muito importante. Obrigado. Obrigado.